A partir de agora acompanhamos as emoções do Campeonato Brasileiro Flamengo e Atlético Mineiro direto aqui do Maracanã. O público não comparece, temos pouquíssimos torcedores e o Flamengo precisa muito da vitória para sair da zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro também espera vencer para ficar melhor posicionado para brigar por uma das oito vagas para a próxima fase. Vamos às escalações com Bruno Voloschi e Rui Guilherme. Bem, Luiz Carlos, o Flamengo definido pelo técnico Evaristo Macedo, um goleiro Klemmer, dois Pimentel, três Ricardo Rocha, quatro Luiz Alberto, meia dúzia Wagner. O meio campo do Flamengo, oito Fabiano, cinco Jorginho, nove Cleisson e sete Iramildo. O ataque, dez Rodrigo e onze Romário. Vamos agora à escalação do Atlético, Bruno Voloschi. O Atlético começa com Emerson no gol número um, Paulo César dois, Lima três, Cláudio quatro, Vitor número seis. Edgar cinco, boiadeiro oito, Lincoln dez, Hernani camisa onze, Valdir sete, Marques número nove, o treinador Carlos Alberto Torres. O árbitro da partida é Cidraque Marinho. Aí está o Cidraque. Apita Cidraque Marinho, começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Atlético Mineiro. Vitor tocando no meio. Este é Cláudio. Galvão está machucado, Lima está jogando com a camisa número três do Atlético Mineiro. Paulo César tocando na frente. Primeiros movimentos do primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético aqui no Maracanã. Pimentel já dividiu duro. Marques briga. Wagner ficou olhando, olha o Atlético chegando com o Valdir. Levou com o braço. Não vale a conclusão. Toque de mão do Valdir. Depois ele concluiu em gol, lance para cartão amarelo, Renato Marcília. Até poderia, uma demasia, uma atitude muito enérgica. Mas início de partida ele administrou. Vê que ele levou realmente com o braço. O toque foi bem marcado. Passamos dos dez no primeiro tempo aqui no Maracanã. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético Mineiro. Pimentel jogando como ala. Tem mais espaço, tem mais liberdade para atacar. É um jogador que tem um potencial muito grande. Quinta-feira ele não fez uma boa partida. Hoje parece que está melhor em campo. Iranildo pediu, recebeu. Lincoln entrou bem na bola. Esse Lincoln é uma grata revelação do Atlético Mineiro. Um jogador com... Além de um poder de marcação razoável, é um jogador que tem uma visão de jogo muito boa. Clayson, Iranildo. Bom toque de calcanhar. Romário recebeu, bateu no travessão. Emerson salvando o Atlético com um toque providencial na bola. Grande defesa do Emerson. Ressaltar também um bom passe do Iranildo. Aquele passe que a gente falava a respeito. No passe vertical. Aquele que desmarca o atacante, que deixa em posição de finalização. Se fosse gol, Luiz Carlos, o Flamengo faria o seu décimo primeiro gol de bola rolando. Já que já fez sete gols de bola parada. Flamengo já saiu na frente nesse campeonato oito vezes. Nesses oito jogos, perdeu seis e empatou dois. Rodrigo, cobrando o escanteio. Bola fechada. Emerson, soco para trás. Outro escanteio para o Flamengo. Zero Flamengo, zero Atlético Mineiro. O Atlético levou 22 gols, cinco de cabeça. Quem cobre o escanteio é Romário. Cobrança curta. Iranildo. Boa devolução para o Romário. Já tem algum ângulo para chutar. Emerson acompanha. Tiro de meta para o Atlético. Emerson tem apenas 21 anos. Campeonato Brasileiro 1998 para você. Vitor. Rodrigo perdeu a bola. A torcida do Flamengo está perdendo a paciência com o Rodrigo. Tem jogado de forma muito individualista. É, é um jogador que baseia, vamos dizer, todo o seu jogo. Muito na parte individual, né? Ele precisa, inclusive, já foi fato de reclamações por parte principalmente do Romário, de que ele precisa soltar um pouco mais a bola. Eu acho que se ele soltar mais a bola, inclusive, o seu jogo vai render mais ainda. Por falar em perder paciência, Luiz Carlos, a torcida do Flamengo que perdeu a paciência com o Romário, e o Romário também com a torcida do Flamengo no último jogo aqui no Maracanã contra o Vélez pela Copa Mercosul. O Romário promete já hoje fazer as pazes com a torcida. Aquele desentendimento não existir mais aí é coisa do passado. 15 minutos no primeiro tempo. Falta a favor do Atlético. Aí está Romário. Vitor na cobrança. Fez um de falta contra o Paraná. Klemmer colocou dois na barreira. Vitor batendo direto. Klemmer numa bola perigosa. Ela subiu um pouco na frente do goleiro do Flamengo. Zero Flamengo, zero Atlético. Reveja a defesa do Klemmer. Iranildo empurrado. O Evaristo pediu realmente para que o Iranildo caia pelo setor direito, aproveitando os passes aí do lateral Pimentel. Cobrança rápida para o Cleisson na direita. Romário acompanha pelo meio. Cláudio ganhando. Na sequência, a falta do Cleisson. 16 minutos no primeiro tempo. Zero a zero, Flamengo e Atlético. Marques. A bola não saiu. Marques dá sequência ao lance do jeito que ele gosta, na velocidade. Muito bom o desarme do Fabiano. E agora o Ricardo Rocha pediu a bola. Vem na velocidade aqui pela direita. Falta do Lincoln. O Carlos Alberto Torres assumiu a direção técnica do Atlético no dia 2 de agosto, vencendo o Grêmio por 3 a 2 em Porto Alegre. Com o Carlos Alberto Torres no comando, a equipe jogou 13 jogos, foram 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Mas ele teve um início meio complicado, principalmente depois de ter vencido o Grêmio, porque perdeu de 5 a 1 para o Corinthians em pleno Mineirão. Depois perdeu para o Bragantino e quase caiu. Os torcedores queriam que ele caísse, mas a diretoria segurou e ele mesmo garantiu que nunca teve medo de perder o emprego e que só precisava a Luiz Carlos de tempo para mostrar o seu trabalho. Perfeito, Bruno. Campeonato Brasileiro 1998. Edgar. Rodrigo brigando pela posse de bola. Girou bonito o Edgar. Marques, na sua principal característica, fazendo esse giro para a esquerda. Primeiro foi o Carlos Alberto Torres cobrando um cartão para o Fabiano. Depois o Marques e o Cidraque ameaçou discutir com o Marques, mas não saiu o cartão para o Fabiano. Hernani. Lima. Paulo César pediu na frente, impedimento marcado. Agora sim o Cidraque deu, atendendo a solicitação do seu auxiliar. É uma pequena desatenção do Cidraque em relação ao seu auxiliar. Mas foi importante que ele ficou com o seu instrumento de trabalho levantado, chamando a atenção. 27 no primeiro tempo, Clayson ganhou na boa, o cruzamento para o Romário. A melhor opção seria o toque atrás. O Rodrigo fechava atrás e o Romário estava muito marcado. É, até porque o passe para chegar no Romário ali era muito mais difícil do que aquela rolada ali para trás. Falta do Luiz Alberto. O Carlos Alberto, ele armou um esquema, vamos dizer, com o Valdir bem aberto na direita e o Marques aberto na esquerda. O que acontece? Quando a bola vai para a direita, o Marques passa a ser o centroavante. E quando o Marques recebe na esquerda, quem passa a ser o centroavante é o Valdir. Com isso ele abre um pouco a defesa do Flamengo. Toque para o Lincoln no meio, o Klemmer fazendo a defesa. Zero Flamengo, zero Atlético. Rui Guilherme. O técnico Evaristo Macedo, diferente dos jogos anteriores, assiste tranquilamente a partida do Fosso, né? Ali da saída para o campo de jogo ali do vestiário. E parte dos refletores do Maracanã se apagaram, Luiz Carlos. 29 no primeiro tempo. Romário na entrada da área. Limpou o lance. Uranildo, Romário caiu falta. Agora o Sidraque agiu corretamente esperando a sequência do lance. Ele deu aquela fração de segundos, esperando que houvesse a lei da vantagem. Essa vantagem não se concretizou. Ele volta atrás e marca a infração. Mais uma falta cometida pelo Atlético Mineiro. 15 a 13 em faltas. Júnior. O Irandil tomou a bola da mão do Rodrigo agora. Vai bater. Ele bate bem. Zero Flamengo, zero Atlético. Aí está Romário concentrado, olhando para baixo. Aí veio o Fabiano por uma questão de hierarquia. Sai, Uranildo. Quem vai bater sou eu. O Fabiano também bate bem. É. Nessa distância não precisa nem contar. Fica fácil para todo mundo. Porque a parte mais alta da linha da meia-lua é 9 metros e 15 do pênalti. A barreira tem que ficar ali na marca do pênalti. Rodrigo, Fabiano e Romário na cobrança. Sidraque. Volta a barreira do Atlético. Bom momento a favor do Flamengo aqui no Maracanã. Partiu o Fabiano no capricho. Gol. É do Flamengo. Quinto gol de falta do Flamengo no quetonato. Fabiano. Um para o Flamengo. Zero para o Atlético Mineiro. Cobrança perfeita, Júnior. Bem, teve a seu favor. Quer dizer, uma precisão. A bola não foi nem muito forte. Mas foi muito precisa. A falta praticamente, vamos dizer, no meio do gol, ela complica muito o goleiro. Quer dizer, e o Fabiano bateu... Você viu que a bola não saiu forte. Ela saiu precisa. Quer dizer, com isso ele dificultou o Emerson. Muito bem batido. O Emerson tomou... O Fabiano que marcou o primeiro gol do campeonato. O 18º do clube. Luiz Carlos. Obrigado, Rui. Esse foi o quarto gol de falta sofrido pelo Atlético Mineiro. E o sexto fora da grande área. O técnico Carlos Alberto Torres, assim que o Flamengo fez o gol, chamou o atacante Valdirio. E disse o seguinte, ele não deixa o Romário apitar o jogo. Pede para que seus companheiros cheguem junto. E principalmente você que é o capitão. Detalhes no campo com o Rui Guilherme e com o Bruno Voloz. O Flamengo vai vencendo. Hernani erra o passe. Iranildo fazendo corte. Falta do Lincoln. A respeito da reclamação do Carlos Alberto de que o Romário poderia levar o Sidraque no papo. Olha, quem já esteve dentro do campo com o Romário sabe que ele até nem é muito de conversar com o árbitro. E o Sidraque é um árbitro de experiência. O jogo até agora é tranquilo. É fácil de ser dirigido. Não há violência, não há deslealdade, nem lances polêmicos para reclamações. Se o Flamengo vencer hoje aqui no Maracanã, vai ser a segunda vitória em casa. O Flamengo empatou quatro aqui no Maracanã e duas fora. Ganhou uma em casa até agora e uma fora. Iranildo tentou bater de fora. Um para o Flamengo, zero para o Atlético. Wagner, Rodrigo, acabou perdendo a bola. A torcida esperou, pediu uma falta. Boiadeiro girando. Rodrigo, caiu. Agora a falta foi marcada. Puxado, Rodrigo. Grita bonito, canta a torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Puxado pelo calção. Puxou sutil. Não levou o cartão porque na televisão, em câmara lenta, fica mais assentoso do que o árbitro vendo dentro do campo em velocidade normal. Pimentel é bom cabeceador. Clayson fica na pequena área. Rodrigo na entrada da pequena área. Sai o cruzamento. Emerson tirando de soco. Edgar puxando o contra-ataque do Atlético. Lançamento longo. Pola longa demais. Veja como a iluminação do Maracanã já começa a ficar irregular porque aqueles refletores se apagaram. Na imagem você não percebe tanto porque as câmeras acabam melhorando essa situação de falta de luz para você através de filtros. Aqui no visual, já temos uma sombra grande no gramado do Maracanã. Paulo César. 1 a 0 Flamengo. Cruzamento para a área. Campeonato Brasileiro 1998 no Sport TV. Vitor. Lincoln pediu a devolução. Tentativa com o Marques na frente. Iranildo. Temos 35 no primeiro tempo. Lançado Romário. Cláudio na marcação. Lima fica na sobra. O toque no meio para o Iranildo. Ele entra em velocidade. Bateu para o gol. Boa defesa de Emerson. Campeonato Brasileiro. Aqui no Sport TV. Passamos dos 35. Temos quase 36. Zexé Valdir. 1 a 0 Flamengo. Tenta o Atlético com o Valdir. O cruzamento. Bom corte. Fechava com muito perigo o Hernani no segundo pau. O Flamengo está com problema de marcação que todas as vezes que o Atlético ataca, vamos dizer assim, no contra-ataque, está sempre homem contra homem. Quer dizer, essa marcação vai ficar difícil se os jogadores do Atlético, no caso, Marques e Valdir, que são jogadores que têm uma relativa habilidade, levarem para cima do marcador. O Flamengo vai se complicar com isso aí. Olha o Hernani. Bom toque para o Valdir. Na grande área. Bateu. A sobra é de Lincoln. A sobra é do Atlético. Lance normal segundo o Sidraque. Vem o Flamengo no contra-ataque. Romário. Você está revendo a entrada que recebeu o Lincoln na dividida com o Ricardo Rocha. O Flamengo vai vencendo. 1 a 0, gol de Fabiano, mas poderia ter feito um gol com o Romário no início do jogo. Partida ainda interrompida. Júnior. Eu tinha dito que foi o Iranildo que fez o passe. Foi o Clayson que deu o passe para o Romário naquela hora. Renato Marcília. A entrada do Ricardo Rocha foi uma entrada normal. Sem nenhuma irregularidade. Nem violência. Ele foi na bola. Na continuação da sua perna. Que ele vinha no deslizamento. Acabou atingindo involuntariamente o jogador do Atlético Mineiro. E a respeito do que eu falava sobre a distorção que acontece muitas vezes na Câmara Lenta. dá a impressão que na Câmara Lenta ela é de cartão vermelho. Ela distorce muito. A Câmara Lenta favorece a elucidação do fato. Mas jamais para a elucidação da intenção. Iranildo. Jogando para frente como o Júnior falou. Pimentel. Romário espera o cruzamento. Iranildo recebe no meio. Tentativa para o Romário. Caiu o Romário. Na sequência Clayson fica com a bola. Evaristo pediu para que o jogador Rodrigo também caia pelo setor direito. Cláudio tira de cabeça. Edgar. Iranildo. Clayson. Romário se movimenta. Pede. O Rodrigo abre os braços na entrada da área. Passe errado do Clayson. Essa tem sido a briga do Valdir. Não só no jogo de hoje mas basicamente em todo o campeonato brigando quase sempre sozinho. E cartão para Valdir. É, eles continuam discutindo os dois quando o Valdir tentou disputar a bola novamente com o Luiz Alberto. Ficou aquele chuto aqui chuto ali mas tomou o cartão Valdir dessa vez. É, a bola já estava inclusive fora, né? Vou fazer uma previsão meio otimista aqui. Eu acho que os dois não acabam o jogo, hein, Renato? Pelo jeito. Eles estão discutindo desde o início do jogo. Pode ser que o cartão amarelo agora acalme aqui as crianças. E deu cartão amarelo também para o jogador Luiz Alberto do Flamengo número 4. É, vou ficar com medo do vermelho, né? Romário recebe na direita. Flamengo 1, Atlético 0 aqui no Maracanã. Lincoln já voltou. Está mancando ainda um pouquinho. Lincoln revelado pelo Atlético profissional desde 97. Foi campeão da Comebol em 97. Aí você vê o Luiz Alberto que recebeu o cartão amarelo. Hernani. está jogando o Flamengo Ricardo Rocha. Edgar se antecipa bem. Esse é Vitor. Vai trocando passes no meio de campo o Atlético Mineiro. Temos quase 41 minutos no primeiro tempo. Lincoln. Hernani. Valdir. Paulo César pediu. Gira Valdir. O toque para o Hernani. Bonita jogada. Belo lance. O Atlético quando chega tocando fazendo o Valdir de pivô ali consegue boas jogadas como foi essa agora com o bom chute do Hernani. Só que sem precisão. Bom chute aos 41. Primeiro tempo de jogo. Você está revendo. Os refletores já estão acesos. Um para o Flamengo zero para o Atlético. O gol foi de Fabiano de falta. Lincoln dividiu. Edgar com a sobra. Esse é Lincoln na entrada da área para o Edgar. Luiz Alberto tirando. E o Flamengo vem no contra-ataque com Romário. Iranildo pediu. Recebeu. Pensou. Fez o lançamento no meio. Talvez a melhor opção fosse o Rodrigo na esquerda e não o Clayson pelo meio. É, mas essa visão que a gente tem aqui de cima, Luiz, é muito mais fácil do que o cara que está com a bola lá embaixo. Com certeza. Vitor. 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 Marques pisou na bola. Valdir fazendo o trabalho de pivô. Tentava o Paulo César na direita. Este é Boiadeiro. Passe errado do Boiadeiro. Romário. Bom toque na direita para Rodrigo. Romário e Clayson acompanham pelo meio. A torcida se levanta aqui no Maracanã. Rodrigo Fabri acabou prendendo, chamando a falta. Falta do Edgar. O Rodrigo não teve condição de dar velocidade na jogada porque o Romário na posição que estava e o Clayson também não poderia jogar de primeira. Seria o ideal, vamos dizer, que ele usasse da velocidade na saída do contra-ataque para ter o melhor rendimento do ataque. Passamos dos 43 no primeiro tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Lima, carrinho na bola. Clayson, carrinho por trás. Podia levar o cartão amarelo agora. Eu acho que ele vai levar. Aí está Lima, que foi por trás. Exato. Cartão para Clayson. Ele deu um corte no zagueirão que o zagueirão já caiu. Clayson recebeu o cartão amarelo. Tentativa do Atlético pelo meio com o Valdir. Cláudio, iranildo, boiadeiro, falta. Fica sentindo muito o iranildo. Vai tomar o amarelo também o zagueirão. E o Sidraque está correndo com dificuldade, veja. Amarelo para o Cláudio. O Sidraque Marinho do Santos que foi operado do tendão de Aquiles, tinha uma tendinite, foi operado e voltou aí há uns dois meses apitar. É, mas pelo jeito não está bem recuperado. Lá em Porto Alegre no jogo Grêmio Vasco pela Copa Mercosul, ele mancava visivelmente, talvez até pelo frio, quer dizer, demora mais tempo para aquecer a parte atingida. é uma questão complicada, é uma questão complicada porque o árbitro no apita não recebe, ele é um amador no meio de profissionais porque ele não tem uma estrutura profissional, não tem salário, então ele não quer ficar fora e acaba se submetendo a isso. 44 no primeiro tempo. Romário já marcou 143 gols pelo Flamengo. Ele é o melhor na média de gols por jogo na história do clube. expulsou o Carlos Alberto, hein? É, mas olha, o Carlos Alberto não estava falando com o Sidraque, não. Bruno estava pertinho, estava próximo ao Carlos Alberto. É um escroto. É um escroto. É um escroto. E você... Você não estava falando com ele, você estava passando uma orientação para o mar. Ele é jogador, caralho. Está expulso o Carlos Alberto Torres. A gente não está aqui para ficar de prova para ninguém, mas a verdade é a seguinte, ele estava passando uma orientação para o Marcos. A hora que eu vi, ele estava conversando com o Marcos. Ele pode ter dito aqueles palavrões que se diz para o próprio jogador, às vezes, como a gente escutou aqui, e o árbitro ter pensado que é para ele. Agora o Carlos Alberto está muito irritado. Fim de primeiro tempo. Fique ligado no Sport TV. Daqui a pouco, o segundo tempo de Flamengo e Atlético Mineiro. Já estamos acompanhando as emoções do segundo tempo. Bruno Voloch. Eu só rapidamente estou aqui no vestiário. Ainda é verdade, com o Toninho Cerezo, diretor de futebol do Atlético. Como foi a conversa com o Carlos Alberto no vestiário, em Cerezo? Não, eu não tive tempo de falar com o Torre, porque ele estava com a equipe, passando as instruções para a equipe. Está muito chateado pelo ocorrido. Não sei quem foi que desenterrou o Cidraque e nós estamos pagando por isso. Tá bom, obrigado então, Toninho Cerezo. Bruno Voloch trazendo para a gente o Toninho Cerezo, falando dos incidentes do fim do primeiro tempo. Você está acompanhando os primeiros movimentos do segundo tempo. Temos agora 37 segundos no segundo tempo. E o Rodrigo, número 10, entrou no lugar do Caio, 17, no Flamengo. Caio, 17, repetindo, no lugar de Rodrigo. Caio, no lugar de Rodrigo. Segundo tempo de jogo para você. Campeonato Brasileiro. Falta para o Atlético. Valdir tem pressa. Boiadeiro. Tentando o lançamento para o Marques. Fabiano, chamando o Klemmer. Você vê, o Fabiano está usando a experiência, como eu já falei, para poder ter essa marcação. Porque se ele sair junto com o Marques, ele dificilmente vai ganhar essa bola do Marques. O que ele está fazendo? Ele está dando um pouco de espaço e ele está procurando antever, vamos dizer, a jogada dos homens de meio campo, no caso, o Boiadeiro, que é um ótimo lançador. Se ele sair juntinho com o Marques, ele vai sair prejudicado. Lima, cartão amarelo no Atlético Mineiro. Renato, já falava, na hora da falta, falta para cartão. E o Clayson não gostou do pedido de desculpas do Lima, hein? Falta a favor do Flamengo, o jogo fica mais nervoso. Edgar jogou a bola no chão. Nós já temos no Atlético o Paulo César, o Lima e o Cláudio. Só da defesa, três jogadores com cartões amarelos. Campeonato Brasileiro, 1998. 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Passamos dos 14 minutos. Fabiano fez de falta o gol do Flamengo. Renato, acho que você teve razão mesmo. Agora estou vendo ali o Valdir e o Luiz Alberto conversando. Coisa que no primeiro tempo era inimaginável, né? Os dois ali, estão batendo papo. Acho que aquele cartão amarelo mesmo segurou a onda dos dois. É, normal, os jogadores, eles se testam muito, né? Tiram a temperatura, como se diz, um do outro. E aí, quando o ar toma uma providência, eles recuam. Mas na questão do Pimentel, agora, eu senti que poderia ter sido grave. Não sou médico, mas a experiência lá de dentro do campo é de quando o jogador fica quietinho, morto, como se diz, é porque realmente ele está sentindo. Aquele jogador que fica girando de um lado para o outro quando cai... São os famosos 1-7-1, né? Aí não tem nada. Toca o jogo, porque é onda. E entrou o Eduardo, número 14, no Flamengo, no lugar do Pimentel, que saiu machucado com a 2. Segundo tempo de jogo aqui no Maraquinã, temos 16 minutos. 1 a 0, ainda é um resultado justo, Júnior? O Atlético, apesar de ter, vamos dizer, um domínio melhor nesse segundo tempo, não criou oportunidade, não levou perigo ao Kleber. Falta a favor do Atlético. Cruzamento na direção do Lima, ele subiu. Valdir briga. Depois de duas divididas, a bola fica com o Iranildo. Ótimo lançamento para o Caio. Cláudio recuando para Emerson. Eduardo é uma revelação do Flamengo, tem 19 anos, 1,69m, pesa 68kg. Entrou no lugar do já experiente Pimentel, de 25 anos, mas que já jogou no Vasco e no Palmeiras. Lançamento à frente para o Marques. Falta a favor do Atlético Mineiro. Jogadores do Atlético vão fazer agora uma pressão no Cidraca para ele tomar uma providência, não sei se estão exigindo a expulsão do jogador do Flamengo, agora estão fazendo uma pressão. Está sofrendo o Cidraca e quem vai correr agora para fazer a pressão também, claro, o capitão Valdir. Mas a falta foi uma falta comum, uma falta de jogo. A falta faz parte do futebol, está previsto em regra, não pode amar que o cara. Foi esse chute aí, na cabeça do Marques que o Fabiano deu. É, mas eu acho que foi ele na passagem. Na passagem. Era difícil até ele se desvencilhar ali porque ele estava caindo também. Marques e Fabiano foram companheiros no Flamengo. O Arthur tem que saber discernir, no caso discernir bem, aquilo que faz parte do contato, do jogo que é de contato pessoal e daquilo que há má intenção do jogador. A verdade é que aquele nervosismo do Carlos Albert de alguma forma passou para o jogador. Ah, sem dúvida alguma. Lincoln batendo falta para o Atlético. Cruzamento, Lima! Clemer, olha o gol! Gol! É do Atlético Paulo César! Na cobrança de falta, Clemer fez uma linda defesa, mas a defesa parou olhando. Paulo César empata o jogo aqui no Maracanã. Um para o Flamengo, um para o Atlético Júnior. Tem que se ressaltar também, isso foi uma jogada ensaiada, porque os jogadores do Atlético, na primeira, na primeira, quando ele deu a primeira corrida, né, do Lincoln Correio, ele deu uma parada. Depois ele voltou, quer dizer, tirou o tempo da defesa do Flamengo, foi quando entraram, vamos dizer, os três jogadores do Atlético na mesma bola. Depois da defesa do Clemer, Paulo César aproveitou bem. Um para o Flamengo, um para o Atlético. Rui Guilherme, o clima no banco aí do Flamengo. Evaristo foi a loucura, reclamou com o preparador Alves Pessoa e até com o médico José Luiz Runco do Flamengo, desabafou, né? Erro de marcação aí neste gol. Entrada dura, mais uma entrada dura em cima do Valdir, agora foi do Jorginho. Campeonato Brasileiro. Um a um. Renato Marcília. O jogo no segundo tempo adquire um contorno mais dramático e mais violento, inclusive. Marques. Eu acho que tudo isso, Renato, é reflexo, vamos dizer, do problema que aconteceu com o Carlos Alberto na saída do primeiro tempo. Porque o que aconteceu no final do primeiro tempo foi completamente desproporcional àquilo que aconteceu durante o desenrolar da partida e que não houve lance polêmico, não houve expulsão, não houve violência, nada que justificasse aquele destempero, né? Caio. Romário acompanha pelo meio. Cleisson também. Falta do Paulo César. Outra falta a favor do Flamengo. Se der empate a partida, Luiz Carlos, vai ser a quinta partida em casa que o Flamengo vai empatar. Iranildo tem pressa. Um Flamengo, um Atlético Mineiro. Ele faz o cruzamento para a área e é impedimento marcado. Bem marcado. Quer dizer, os jogadores não tocaram na bola, mas visivelmente chamaram a atenção do goleiro e participar do lance. Sai jogando pela direita o Atlético. lançamento para o Valdir nas costas do Luiz Alberto do jeito que o Valdir gosta. Ficou cara a cara, Valdir. Topa para o Marques. Gol! É do Atlético Mineiro. Marques funcionou a dupla. Agora o Valdir serviu o Marques, não foi egoísta. Deixou o Marques sem goleiro para a vibração da torcida que veio de Belo Horizonte. O Atlético vira Marques. Grande jogada do Valdir, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Júnior. Luiz, vou fazer justiça. O lançamento do Lincoln foi qualquer coisa de maravilhoso. Ele conseguiu meter a bola por trás do Luiz Alberto, explorando a velocidade do Valdir. E o Valdir, com todo o seu altruísmo, serviu ela ali na cara para o Marques. O Atlético virou o jogo porque está melhor organizado que o Flamengo. Apesar do Flamengo fazer uma pressão, o Atlético, quando ataca, está melhor organizado. Bastou ver como as duas equipes agora estão definidas. Rui Guilherme. Vai mexer o Flamengo. Vai entrar o Marcelo com a número 18, jogador que veio do Botafogo da Paraíba. É centroavante, está emprestado até junho do ano que vem. Flamengo, com um gol que levou, sofreu 25, tem um saldo negativo de menos 7. Bruno Volosch. Sexto gol do Marques no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo já conhece esse tipo de resultado, acaba sempre cedendo o resultado. O time do Atlético agora, segundo o seu preparador físico, que coloca todos os jogadores reservas no aquecimento, vai jogar no contra-ataque. Caiu com a bola dominada, tentando o toque para o Romário. Daí para Clayson, na grande área. Clayson perdeu o ângulo, bateu! Na trave! Para desespero do Evaristo, que levou as mãos à cabeça. Insiste o Flamengo pela direita. Reveja aí a conclusão do Clayson. Bola bateu nas duas traves. Impressionante! Iranildo. O jogo é bom aqui no Maracanã. Flamengo 1, Atlético 2. O Atlético com 1 a menos. Lima foi expulso. Cruzamento para o Romário. Valdir divide. Ganha Iranildo. Luiz Alberto, todo o Atlético recuado. Vai as da torcida do Flamengo. Eduardo. Se livra bem da marcação no primeiro lance. Caio fez a deixada. Romário bateu! É do Flamengo! Romário! Numa linda deixada do Caio. Romário foi rápido, como nos seus melhores dias. Matou e bateu seco no canto. Segundo gol do Flamengo. Flamengo 2. Atlético também 2. Júnior! Aí o Romário aproveitou a oportunidade. A primeira, a primeira não, a segunda. A outra ele tinha chutado a bola na trave, né? O Flamengo já merecia o empate, inclusive, com a bola do Clayson. É lógico que um jogador a mais no Maracanã é sempre uma grande vantagem. Derrubado o Caio. Caio entrou bem no jogo, Júnior? Entrou, deu uma movimentação maior. O Caio é um jogador excepcional, tem uma técnica muito boa e ele se entende com o Romário porque ele está sempre procurando o Romário para jogar com as tabelas. Já fizeram duas ou três tabelas. Coisa que o jogo do Rodrigo, infelizmente, ele parece que não combina muito porque ele fica muito longe do Romário. O Caio joga mais junto do Romário, né? com isso, sempre com a bola no chão, eles têm tido possibilidade de fazer algumas tabelas. E aí o técnico Evaristo Macedo vai ser obrigado a não colocar o jogador Marcelo em campo no lugar do Wagner. O Evaristo Macedo vai ter que alterar uma vez que o Fabiano está sentindo a virilha e vai entrar em campo o camisa 13 Juan. Juan, qual é a instrução do Evaristo? Não, o Fabiano sentiu. Está machucado. Aí, dizendo que realmente o Fabiano sentiu e no caso ele vai ter que entrar o Juan no lugar do Fabiano. Eu acho que o Evaristo poderia colocar mais um jogador de frente até mesmo porque o Atlético quer dizer, tem um jogador a menos, né? Quer dizer, se ele quiser ganhar o jogo senão ele vai manter o mesmo esquema. Iranildo batendo tiro de meta para Emerson. Campeonato brasileiro para você. Segundo tempo de jogo. Flamengo e Atlético jogando aqui no Maracanã. Sai aplaudido o Fabiano. Sempre lembrando que Lima foi expulso. O jogo estava um a um quando Lima foi expulso. Eduardo toca de cabeça. Paulo César. A dividida acaba com o Marques. Juan já chega cometendo falta. Falta a favor do Atlético. Duas mudanças no Atlético. Clayton, atacante, Everaldo, lateral esquerdo. Saem na equipe do Atlético os números 11 e 6. Deixam Vitor o campo e também Hernani, jogador de meio campo. Boas mexidas, Júnior? É, vai dar um gás novo, né? O Flamengo estava atacando muito por aquele lado esquerdo ali. O Carlos Alberto naturalmente vai procurar reforçar o lado esquerdo da sua defesa e vai botar gás novo no meio campo, né? Segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. Flamengo 2, Atlético também 2. Temos quase 39 minutos. Lima foi expulso. O Atlético tem um jogador a menos. Boiadeiro. Everaldo. Marques. Clayton. Boiadeiro. Paulo César pediu aqui na direita. Flamengo tenta sair no contra-ataque com Clayson. Lançamento para o Romário. Cláudio. Paulo César. Clayson briga. Ele insiste no lance e comete a falta. Vai ganhar tempo agora o Paulo César. Luiz Carlos, você é bom de matemática? Por quê, Bruno? Porque é o seguinte, pelos cálculos do técnico Carlos Alberto Torres, o time ainda vai disputar 24 pontos. Precisa de 15 para se classificar. 18 jogos que restam são quatro partidas em casa e quatro fora. O time teria que ganhar todas em casa e vencer pelo menos um jogo fora. Desses quatro fora incluem América de Natal e Ponte hoje lá embaixo na tabela. Olha o Caio na entrada da área. Domina Caio. Limpou bonito o lance. Caio tocou. Escanteio. Se o Atlético faz as contas para a próxima fase, o Flamengo faz as contas para não cair para a segunda divisão. é preciso somar 27 pontos, no mínimo. Caio quase fez o terceiro do Flamengo. Flamengo 2, Atlético também 2 aqui no Maracanã. Campeonato Brasileiro para você. O Atlético tem um a menos. O Lima foi expulso. Marques fez o segundo gol. Ele consegue raspar de cabeça. Clayton no mano a mano. Qual bola dominada? Marques pediu na esquerda. Falta no Clayton. foi atropelado pelo Eduardo que recebeu o cartão amarelo. O cartão amarelo foi bem aplicado. Não cabe o vermelho no caso porque ainda existia um outro jogador do Flamengo na cobertura, o que não caracteriza a clara e manifesta a possibilidade de gol. 41. Falta a favor do Atlético. Na cobrança, Sandro Barbosa. Partiu o Sandro, bateu o tiro de meta. O árbitro reserva. Já arrumou uma encrenca para o Sidraque no final do primeiro tempo. Agora vai arrumar outra. Realmente, os jogadores não podem ficar no reservado. Jogadores que foram substituídos. E o Waldir quer assistir o jogo ali na fresta da escadaria. E o árbitro foi lá pedir que ele se retirasse. Caio. Flamengo 2, Atlético também 2. Reclama o Clayson. Paulo César já tem cartão amarelo. Boiadeiro vai, conversa. Romário tentando pela esquerda. Escanteio para o Flamengo. 42. Segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. Romário pede a devolução. Recebe. Paulo César na marcação. Romário caprichando no cruzamento. Tiro de meta para Emerson. Essa voz é do Waldir. É o que está... É agora... O amarelo foi para o Boiadeiro, você confirmou. Flamengo 2, Atlético também 2. Aqui no Maracanã. Agora vai complicar mais porque o árbitro reserva resolveu chamar o policial para tirar o o Waldir de campo. Clayson. Caio. Puxado Caio. Falta a favor do Flamengo. Juan virou atacante. Busca a tabela pela direita. Everaldo fez o corte. Marques. A bola volta a ser do Flamengo. Jorginho. Clayson. Faz o cruzamento na direção do Romário. Cláudio fez o corte. Já passamos dos 43. 2 para o Flamengo. 2 para o Atlético. O Flamengo insiste pela esquerda com o Clayson. Cruzamento para a entrada da área. Caio domina. Divide. Wagner. De novo o Clayson. Flamengo vem na pressão. Tem um jogador a mais em campo. O Lima foi expulso. Romário topou de lado. Juan. Vai para Eduardo. Ele chega a linha de fundo. Faz o cruzamento. Bola muito alta. Emerson saindo do gol. Insiste o Flamengo. Está no chute de fora. A bola acabou explodindo no Edgar. E a falta a favor do Atlético cometida pelo Wagner. Já passamos dos 44. O Atlético vai conseguindo um bom resultado aqui no Maracanã. Continua sem perder. Não, não é só isso. É que no segundo tempo o Atlético saiu para o jogo. O primeiro tempo esperou. Foi um pouco mais cauteloso. O segundo tempo saiu para o jogo. Se não tivesse sido a expulsão do Lima poderia sair até com o resultado melhor. Porque o Flamengo está dando possibilidade para o Atlético jogar em contra-ataque. Teremos mais 4 minutos. Temos muito jogo ainda pela frente. Não, não são 4 não, Luiz. São 3 minutos. É que o Apo reserva entendeu 4. Mas o Sidraque depois acenou para ele 3. 3 minutos de acréscimo. Ok, Rui. E a torcida não gostou dessa troca. A torcida não gostou foi do Luiz Alberto. Ela está pegando no pé do Luiz Alberto. Romário de bicicleta. Que bolão para o Clayson. Na grande área domina Clayson. Tirando Sandro Barbosa. Lincoln não evitou a saída da bola. O Atlético teve dois expulsos. Foram expulsos o técnico Carlos Alberto Torres e Lima. Romário. Iranildo. Romário. Botou na frente. Romário. Ajeitou. Bateu. Gol. É do Flamengo. É de Romário. Fazendo as pazes com a torcida. Romário. Um gol com a grife, Romário. Com a cara dele. O Flamengo faz 3 a 2. Botou na frente. Tirou o Paulo César. Entre Emerson e a trave. Esse gol me lembrou um pouco aquele do Nunes na final de 81. Eu ia falar exatamente isso. Mais ou menos um pouquinho a mesma jogada. Vou fazer uma justiça ao passe do Iranildo. Ele botou o Romário lá do jeito como ele gosta. Entrando ali pela esquerda. fazendo aquela jogadinha. Foi o oitavo gol do Romário no Campeonato Brasileiro. O vigésimo do Flamengo que tem ainda um saldo negativo. Menos 5. Romário cumprimentou agora o técnico Ivaristo. Mas sempre que invadiu o campo. Ivaristo, olha lá. Invadiu o campo mas já foi contido. É felicidade geral para o Flamengo. Ivaristo foi jogador do clube. Se diz rubro negro. É verdade. Foi bem. Foi um grande jogador do clube. Eu tive a oportunidade de trabalhar no último mês vamos dizer assim no Flamengo em 93 foi com Ivaristo. É uma pessoa que tem um conhecimento de futebol impressionante. Ele realmente conhece futebol como poucos. E recentemente quando eu estive na Espanha as pessoas o tem porque ele jogou no Barcelona e no Real Madrid como realmente um dos grandes jogadores que passaram por esses dois clubes. Nada como os gols. A torcida está de bem com o Romário. E o Romário está pedindo ao Gandulo o seguinte não dá a bola na mão do jogador do Atlético não. Deixa no chão. E o Juiz Reserva deu uma dura no pobre do garotinho. Ironildo. Bola para o Romário. Três para o Flamengo dois para o Atlético. Romário. O Kéu ficou procurando o Romário. Grande jogada. Botou na frente o Romário. Seria um golaço. E a torcida comemora como um golaço. Impressionante. É, mas essa relação do Romário com a torcida do Flamengo jamais poderia ter sido abalada por cada que ele veste. Fim de jogo aqui no Maracanã. Romário de bem com a torcida. E o Flamengo reencontrando a vitória no Campeonato Brasileiro.